E aí pessoal, vamos de um lanche rápido e fácil? Os ingredientes, vamos lá então pra não perder tempo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser quebrar um ovo aí em um recipiente, eu vou usar esse aqui mesmo. A gente vai vir aí com uma xícara de maisena, olha só, tô usando a marca Maisena, você pode usar qualquer amido de milho de sua preferência, tá bom? Essa minha xícara, ela tem 200 ml, tá bom? Vou colocar aqui uma xícara de maisena. Agora eu vou vir com uma xícara de leite, essa xícara também tem 200 ml, tá? 200 ml de leite. E agora por último a gente vai vir com sal. Bom, a quantidade do sal, olha só, vou usar aqui uma colherzinha de chá e vou colocar uma colher de chá de sal, tá? E agora é só a gente mexer tudo isso. Gente, enquanto eu mexo aqui, fala pra mim nos comentários o que você mais gosta de ver aqui no canal. Você gosta mais de receitinhas de culinária ou você gosta mais de ver receitas de limpeza? Fala pra mim aqui nos comentários que é muito bom, a gente precisa saber e ter esse feedback aí de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Gosta mais de dica de limpeza ou dica de receitinhas culinárias? Fala aqui pra mim, tá? Acabei de colocar aqui uma quantidade de azeite. E com a ajuda aí de uma concha, você vai pegar aí, ó, uma concha, vai colocar sobre frigideira e vamos fazendo. Fala aqui. Fala aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, aquela quantidade que a gente fez, deu pra fazer três panquecas, tá? Se quiser dobrar a quantidade, é só dobrar a quantidade de ingredientes. Vamos agora pro próximo passo. Agora basta a gente pegar aqui algumas fatias de mussarela e a gente fazer uns rolinhos, tá? Vou fazer aqui pra vocês. Olha só, gente, não tem segredo. Colocou a mussarela no meio, é só fazer um enroladinho. Prontinho, gente. Eu já fiz aqui os rolinhos, tá? E agora a gente tem a opção de colocar queijo parmesão ralado aqui por cima, tá? Mas é bem opcional. Caso não queira, não precisa colocar. Isso porque agora a gente vai levar por cinco minutinhos lá no forno. Vai dar uma derretida aqui na mussarela que tá aqui dentro e uma gratinada bacana aqui no queijo ralado que a gente vai colocar por cima. Vou levar o forno a 180 graus e vou deixar lá mais ou menos os cinco minutinhos, tá bom? Já eu volto aqui. E prontinho, gente. Ficou dez minutinhos lá no forno, tá? Olha só, foi o tempo que deu pra derreter toda a mussarela que tem aqui dentro, tá vendo? Tá completamente derretida. Ai, gente, tá me dando água na boca. E agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como que fica. Gente, eu adoro essa receita. É um lanche super gostoso pra vocês fazerem aí na casa de vocês. um pouco diferente aí do convencional, que com certeza todo mundo vai adorar. Deixa eu tirar um pedacinho desse aqui. E, gente, o cheirinho. O cheiro é bom demais. E, gente, o cheiro é bom demais. Gente, como é que fica uma delícia. Já tá dando água na boca aí, não tá? Fala a verdade. Gente, é muito gostoso. Você tem que fazer, tá? E se você tiver qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. Mas é uma receita facinho, prática, que dá pra fazer na sua casa rapidinho. Olha isso, gente. Ô, delícia. Adoro tomar café. Adoro. Cafézinho da tarde às três horas com um lanchinho desse, ó. É perfeito, gente. É muito gostoso, de verdade. Muito bom. E é isso, gente. Essa foi a nossa diquinha de hoje, tá? E se você gosta de dicas como essa, deixa o teu like, que é pra gente entender e trazer mais aqui pro canal, tá bom? Olha, gente, que maravilha. Tô com fome. Socorro. E é isso, meus amores. Ó, se tá aqui no canal pela primeira vez, se inscreve. E ativa a opção todas pra receber... Tchau, tchau.